Olá, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial do PIS para a ZEP no valor de um salário mínimo. Segundo o último balanço do Ministério do Trabalho, 1 milhão 380 mil trabalhadores ainda não sacaram o benefício. Até agora, 18 bilhões de reais foram pagos para mais de 22 milhões de trabalhadores. Tem direito ao abono as pessoas cadastradas no PIS para a ZEP há pelo menos 5 anos, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos, e que exerceram atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014. Além disso, o trabalhador tem que ter seus dados informados pelo empregador corretamente na RAIS, a relação anual de informações sociais. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou hoje aqui em Brasília de um seminário internacional sobre direito administrativo e administração pública. Após o seminário, ele conversou com a imprensa e destacou que é preciso fazer uma avaliação realista das receitas e dos gastos públicos para o próximo ano. Tudo começa bem quando começa com o realismo e com a verdade. Isto é, nós apuramos e divulgamos qual é o resultado real das contas públicas de 2016. Tentar aliviar este quadro verbalmente não resolve. Nós temos que dizer qual é a verdade agora, qual é a realidade. Estamos calculando severamente, criticamente, a realidade para o ano de 2017 e já estamos apresentando as medidas para reverter essa trajetória. Isto é o que é mais importante. Por exemplo, a proposta de emenda condicional, que limita o crescimento dos gastos públicos para os próximos anos. A inflação, ao contrário do que aconteceu durante muitos anos, que teve um crescimento muito acima da inflação das despesas públicas. Então, tudo isso vai fazer com que todo esse quadro, então, comece a ser revertido e o Brasil volte a ter saldos primários suficientes, não só para pagar os juros e também para amortizar a dívida. E se isso tudo acontecer, a expectativa é que o juros real da economia, juros estrutural da economia, passe a cair e, em consequência, toda a dinâmica de crescimento da dívida caia. O ministro da Fazenda disse ainda que aumentou a confiança da sociedade na economia brasileira. Para ele, esse fator provoca um aumento da arrecadação e da geração de empregos no país. Quanto mais confiança a sociedade tiver de que as coisas estão indo no rumo certo, de que o controle das despesas públicas está sendo feito, de que a verdade está sendo dita, portanto, existe credibilidade em relação ao que vem à frente, mais a economia vai crescer, mais vai gerar emprego, mais vai gerar renda e todo o círculo será revertido. A produção brasileira de petróleo e gás natural chegou a quase 2,9 milhões de barris por dia em abril, um aumento de mais de 2% em relação ao mês anterior. A produção de gás natural também apresentou crescimento de 6% na comparação com março. Os números foram divulgados hoje pelo Ministério de Minas e Energia. O benefício do Bolsa Família vai ser reajustado em 12,5%. O repórter Paulo Lassal está no Palácio do Planalto e traz para a gente essas informações. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, Jaime, o anúncio do reajuste do Bolsa Família ocorreu nesta manhã em cerimônia aqui no Palácio do Planalto. O reajuste vai ser pago no mês que vem, a partir de 17 de julho, e incidir sobre o benefício médio do programa que, segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, é de R$ 162,00 por mês. Atualmente, cerca de 14 milhões de famílias no país recebem o benefício. O presidente de exercício, Michel Temer, afirmou que o governo também está trabalhando para garantir outro direito social básico da população, o emprego. O primeiro direito social é o direito ao emprego. E nós temos que trabalhar ativamente para que, ao longo desse período, nós possamos reduzir o número de desempregados. Mas, ao mesmo tempo, não podemos descurar dos temas sociais sempre muito instantes, muito ingentes no nosso país, que é o tema da educação e o tema, repito as palavras do Osmar, da pobreza absoluta. Por isso que nós resolvemos fazer uma espécie de solenidade para isto, para revelar ao país que o governo está trabalhando e trabalhando ativamente. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, também adiantou que o governo está elaborando uma proposta para permitir que os beneficiários do Bolsa Família não dependam exclusivamente do programa, mas também possam progredir financeiramente. Bolsa Família não pode ser só um reajuste e só uma questão de um repasse de renda para manter as pessoas acima da linha da pobreza. Ele tem que ser um programa também de emancipação das famílias, que as famílias possam ter sua própria renda e não precisarem disso. Não pode ser um sonho das pessoas viver do Bolsa Família, e não é. As pessoas, é uma maneira de atendê-las na emergência da sua vida, para que elas não passem fome, porque não passem necessidades maiores, para melhorar a sua qualidade de vida. Então, nós estamos fazendo uma proposta, que em breve também vai ser anunciada, sempre com o aval do presidente Michel Temer, uma proposta de inclusão produtiva, de trabalhar lá na ponta, nos municípios, junto com os prefeitos, inclusive estimulando os prefeitos com diversas formas de estímulo, de prêmios, para que as pessoas tenham oportunidade de melhorar a sua renda a partir das famílias. As famílias do Bolsa Família têm a oportunidade de melhorar a sua renda. Durante a cerimônia, também foi anunciada a liberação de R$ 742 milhões para a educação. Segundo o ministro Mendonça Filho, estes recursos vão ser utilizados para a construção de creches e para a finalização de obras paradas no país. E, a partir de agora, o repasse de dinheiro para pequenas despesas vai ocorrer de forma direta para as escolas. O gesto de hoje consagra a política pública responsável da gestão Michel Temer de honrar compromissos para com prefeitos e governadores, fazer com que essas obras sejam retomadas, que as creches possam ser entregues às crianças do Brasil, às escolas concluídas, atendendo a jovens brasileiros que precisam ter acesso a uma educação de boa qualidade. Ao mesmo tempo, nós anunciamos hoje, com a presença do presidente Temer, a liberação de recursos dentro do programa PDDE, que é o programa que libera recursos diretamente para as escolas, lançando, inclusive, pelo FNDE, uma modalidade nova, que é justamente a modalidade onde a direção das escolas e a unidade que receberá os recursos para manutenção em pequenas, benfeitorias nas unidades educacionais, possam ter um cartão em cooperação com o Banco do Brasil, onde este cartão, ou através do cartão, onde poderá honrar essas despesas de manutenção e de qualificação das escolas de todo o Brasil. A movimentação nos aeroportos brasileiros vai ser grande durante os Jogos Olímpicos. E para facilitar as operações que vão envolver, inclusive, animais que participam da competição, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil colocou na internet um manual para informar sobre os serviços prestados dos terminais. Os detalhes com Carolina Rocha. Mais de um milhão de pessoas, entre atletas, comissões técnicas e turistas, devem vir ao Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, utilizando os aeroportos. Para que tudo ocorra bem, o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil lançou em parceria com outros órgãos que atuam no setor um manual de operações que integra ações em 40 aeroportos prioritários, entre eles esse aqui, o Santos Dumont, e também bases aéreas. A ideia é que toda pronta resposta para eventuais entrevistos já esteja planejada. Para a gente ter uma ideia, até os cavalos das provas olímpicas de hipismo devem chegar pelos aeroportos. Um outro tema importante nesse manual é a acessibilidade. Desde 2011, os aeroportos vêm se adequando às normas internacionais. Aqui no Santos Dumont, por exemplo, a gente está vendo esse terminal de saques e consultas bancárias, ele já é rebaixado para atender a população cadeirante. Ali mais adiante, naquele atendimento de aluguel de carros, tem um balcão específico para os cadeirantes. Outros pontos aqui do Santos Dumont têm banheiros especiais, guias no chão para deficientes visuais. E uma outra novidade do Ministério é uma página na internet, um guia online para todos os passageiros brasileiros e estrangeiros que forem utilizar os aeroportos durante os jogos. O endereço da página é www.transportes.gov.br barra aeroportos 2016. E lá você pode encontrar dicas de como comprar bilhetes aéreos, como fazer o check-in, regras de bagagem, também como dicas para desembarcar, pegar táxi e sair dos aeroportos. Mais informações nas nossas redes sociais e na nossa programação. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. www.transportes.gov.br Legenda Adriana Zanotto